Eu quase dei um tapa no meu teclado, mas eu olhei pra ele e fiquei com pena. É, então eu fiquei com pena de suas lures no seu teclado. Sei lá, eu ia dar um tapa daí. Eu levantei minha mão 30 metros do chão e parei, refleti. Eu vou quebrar essa merda se eu fazer isso. Aí eu parei e refleti um pouco. O Enzo X gosta de ser bater. Primeiro pro Enzo X gosta de ser bater. Vamos ver a Thumb das Thieves, mano. Thumb das Thieves. O Enzo X gosta de ser bater. GG Minardz Aeeeeee GG, pô, tá gravando? Tá gravando Sim! GG! Fluckei de 70! Mano, GG! Boa! Obrigado! Caralho! Essa é foda, guys! Atenção, atenção! Quem não dá like é gay! É verdade! Dá like, ó! Vai ser entropado! Agora sim, mano! Agora vai ser foda! Uuuuh! Caralho! Todo mundo tem que dar like! Quantas ATT, bro? Já veio! Fluckei de 70! GG! Progresso com só S, meu Deus! Meu Deus do céu, véi! Macaco! Bicho preto! Bicho preto! Porque o Sky é Sky, Sky, Sky! Sky, Sky, Sky! Só nas alturas! É só nas alturas! Aeroporto! Sky, Sky! Aeroporto! Sug, mano! Bora passar sug! Suu giuuu! Aero pa passar Deandre! Mano, vai dar tempt pra caralho aqui, velho! Vamos, vamos! Bora passar Deandre! 2877! Boa! Total? Deandre! Afu... Uhul!